O líder do PSD visitou o IC6, que se encontra por finalizar há vários anos. Luís Montenegro considerou que se trata de uma obra sucessivamente adiada, no entanto, não deixou garantias de que, se chegar a primeiro-ministro, avance com o itinerário. Quer o IC6, quer o IP3, são dois projetos sucessivamente adiados, duas promessas incumpridas, duas necessidades para mentes, que eu lamento muito que os governantes passem por cá, prometam de forma solene a sua concretização, que muitos dos autarcas da região também se comprometam, até, enfim, evidenciem a pretensão de deixarem de ser candidatos e de deixarem de ser autarcas em função da incapacidade de cumprir essas promessas. O certo é que os anos vão passando e as obras não vêm a luz do dia. Isso é mau para o território, é mau para as pessoas e é mau para a política, porque isto descredibiliza também a credibilidade dos políticos e, portanto, a capacidade deles corresponderem às expectativas das pessoas quando elas votam e confiam o seu poder de representação nos partidos políticos. Era fácil para mim chegar aqui e dizer que ficam prometidas e que é o que as vou fazer. Eu não vou fazer isso hoje. Eu estou a percorrer o país, a fazer o levantamento de todas as necessidades. Estou, naturalmente, a registrar estes encumprimentos. Se me pergunta em nome do Estado, em nome do Estado, um governo liderado por mim tem o dever de cumprir as promessas que outros que cá estiveram antes de mim, ainda que de outros partidos, fizeram às distanções. E, portanto, eu isso posso dizer. Do ponto de vista do programa eleitoral do PSD, eu não sou ligeiro. Seria muito fácil para mim, repito, vir aqui prometer de ânimo leve tudo e mais alguma coisa. Nós ponderaremos. É muito natural que o nosso programa eleitoral venha a conter essas duas situações, mas não vou hoje estar aqui a fazer politiquísse com isso. O presidente do PSD esteve depois a visitar o Centro de Saúde Oliveira do Hospital, onde criticou o estado atual deste espaço. Eu pude verificar não só o facto destas instalações estarem a ficar cada vez mais inadequadas ao cumprimento da missão aqui do Centro de Saúde, mas, sobretudo, dois fatores que me parecem muito relevantes. O primeiro, a falta de recursos humanos, a falta de médicos, a falta de enfermeiros, a falta de pessoal administrativo e auxiliar. E, por outro lado, o efeito negativo, nefasto, que o encerramento do serviço de atendimento permanente acabou por ter na comunidade, visto que as pessoas têm que ser transportadas para outras localidades e com fatores de contradição e confusão no sistema que não só não dão confiança à população, como, pior do que isso, muitas vezes podem mesmo causar algumas fatalidades e o agravamento do estado de saúde dos doentes. Portanto, acho que é possível fazer diferente? Acho que é possível, não. Tenho a certeza absoluta que é possível fazer diferente. É possível, por um lado, ter uma política de saúde transversal em todo o país que possa estancar a sangria de recursos humanos que o sistema está a ter. O Serviço Nacional de Saúde hoje não é competitivo para que muito pessoal, nomeadamente médico, não só, mas, à cabeça, o pessoal médico possa reter-se no Serviço Nacional de Saúde, porque a oferta, do ponto de vista da qualidade e do ponto de vista do rendimento que é oferecida pelos serviços privados de saúde e mesmo pelo setor social, é muito mais apelativa. Para já não falar nas dificuldades crescidas, conhecidas e reconhecidas de poder atrair pessoas para o interior do país, para os territórios de mais baixa densidade. Líder do PSD está esta semana no distrito de Coimbra, no âmbito do programa Sentir Portugal para conhecer a realidade do país.